Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre taques de graça. É isso que você ouviu, taques de graça do aeroporto aí. Você desembarca e pega um táxi sem pagar nada. Safer, já ouviu falar em Safer? Pois é, Tudo Azul e Safer juntos, dando aos clientes de Tudo Azul de graça o táxi. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Tudo Azul, em parceria com o Safer, te dá aí acesso grátis ao táxi do aeroporto ao destino final. Exatamente assim. Você desce no aeroporto e pega um táxi até o seu destino final, dando para você uma possibilidade de economia do aeroporto ao destino final. Já pensou você pegar aí um táxi grátis no aeroporto, participantes junto com o Tudo Azul, e não pagar a sua ida para o destino final? Pois é, o Tudo Azul e o Safer se juntaram aí e lançaram essa parceria, onde já vem acontecendo em alguns aeroportos já há algum tempo. Alguns membros do canal, como Dalton, Cláudio, Rodrigo, já utilizaram aí o Safer nos principais aeroportos, onde contém essa parceria do eSafe com o Azul. E eles deram um depoimento assim, show de bola, que realmente funcionou perfeitamente, e não tiveram nenhum problema usando o eSafe com a Tudo Azul. Os clientes da categoria diamante do Tudo Azul, a corrida é totalmente gratuita, desde que seja realmente o embarque no aeroporto até o destino final, usando aí a sua categoria diamante, é de graça. Já os demais clientes das categorias abaixo, diamante, topaz, safira e Tudo Azul, 20% de desconto, chamando o Safer junto ao Tudo Azul, diretamente no aeroporto participante. Veja uma nota do Tudo Azul referente a este assunto. Na Azul, olhamos para a jornada de viagem completa, dos nossos clientes, buscando oferecer uma experiência memorável, antes de voar. A bordo das aeronaves, com acesso ao Wi-Fi gratuito, serviços de bordo, entretenimento, e agora, em conjunto com a Safer, temos a oportunidade de olhar para o pós, no pós-voo, e pensar nas facilidades em solo, que podemos oferecer aos clientes. Comenta Felipe Manson, gerente geral da experiência do cliente na Azul. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, alta-renda-blog.com.br No nosso blog, você encontra ali, grandes matérias, várias informações importantíssimas, diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo, na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, alta-renda-blog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada, e recebe as informações diariamente, em primeira mão. Tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, alta-renda-blog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês, a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também, nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta-renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta-renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo, leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros, tem e-mail exclusivos, para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva, somente para membros. Além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. Então, vamos entender quais são os aeroportos, que estão rodando isso daí. Florianópolis, Recife, Curitiba, Vitória, e também Confins e Viracopos, são os cinco aeroportos, que já estão, ou entrarão dentro de breve, nesses cinco aeroportos, o Safer. Se você é um cliente, que já utilizou nesses cinco aeroportos, ou utilizou em um desses cinco aeroportos, comenta aqui embaixo do vídeo, para que a galera saiba, que já está rolando aí, nos seus aeroportos. Lembrando que tem que ser do aeroporto, para o destino final, para você ganhar, essa passagem em cortesia. Você vai chegar no aeroporto, vai falar com o atendente da Azul, que você gostaria de chamar o Safer. Mostra para ela o aplicativo, que às vezes o atendente não sabe disso, mas eu desci lá em Campinas, eu vi o Totem lá, Safer, tudo azul, e tinha uma atendente da Azul, lá em Viracopos. Então, teoricamente, onde deve ter esse Totem, eles devem saber, como que funciona, tá certo? E para você baixar o aplicativo, é muito fácil. Dá uma olhadinha para vocês verem. Safer, já pensou em comprar uma passagem aérea, ou rodoviária, e ter a opção, de agendar o carro, que vai te buscar, sem susto, com tarifa e sem filas? No caso aqui, se você baixar o aplicativo, quiser chamar no rodoviário, você pode chamar também, mas aqui o da Azul, é somente pelo aeroporto, aeroporto da Azul, é nesses aeroportos que eu falei, ao destino final, tá certo? E é muito fácil, dá uma olhadinha como funciona. Garanta a corrida de carro, do aeroporto, para o seu destino final. Ao comprar sua passagem aérea, de ônibus, ou sites das empresas parceiras, você já programa, com antecedência, a sua saída, do aeroporto ou do viário, sem susto, com tarifa e sem fila. No caso da Azul, é só aeroporto. A Safer já está lá. O diferencial da Safer, é que já estamos no local, para buscá-lo, você não precisa mais pedir carro, pois já fez isso, ao comprar sua passagem. Check-in rápido e fácil. O seu Safer Pass, é enviado por e-mail ou SMS. Ah, se quiser, você também pode apresentar seu ticket. E boa viagem, bem simples, fácil assim, conforme eu estou mostrando para vocês. Segurança, qualidade dos carros e rápido serviço. A segurança pela credibilidade que ela tem com a marca Latam, rapidez e pouca espera, e preço competitivo. Safer tem o aplicativo para você baixar aqui, bem fácil, rápido, simples assim. Então, quem estiver usando aí, e quiser comentar como que funciona, deu tudo certo, usou direitinho, não teve problema nenhum, comenta com a gente aqui, fala para a gente como que foi o seu acesso, se você gostou realmente de usar o Safer, e se foi realmente bem fácil, rápido assim. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mais um benefício para clientes diamante, tudo azul. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para o nosso abraço, então? Aninha, Bruno, um grande abraço. Tom Nobre, um grande abraço. Juarez M, um grande abraço. Caio Carvalho, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.